Quem é? Quem é? Ai! Pai 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 El é pequeno? Ó Pai Pou Pai Ele quer o que? Mamãe, mamãe, mamãe Agora o bruxo está bem, né? É, vai. O preço, meu bem, cabe o bruxo. Obrigado, pai, lá. Vai, vai, vai. Vai, papai, vai lá. Passa a mão nela. Fazendo carinho? Não. Não, o bruxo não. É, vai. Ó, o outro. Ó, o outro. O outro.